Um dos grandes segredos do sucesso dentro dos estudos é a estratégia, é o planejamento. E o que faz o estudante ter um planejamento perfeito? Vai, quais são os passos necessários para você montar o planejamento mais organizado do mundo para ter sucesso nos seus estudos? Bom, a gente vai alinhar aqui quatro coisas com vocês. Primeiro as metas, depois as tarefas, depois os materiais, depois os métodos. Bom, meta é quanto você vai estudar. Agora tarefa é o que você vai estudar. Você tem que saber que os conteúdos que você vai estudar são os conteúdos que estão no edital. É aquilo que a prova vai cobrar. Legal, vamos lá. Materiais. Materiais é por onde você vai estudar. Uma outra coisa, e essa é a parte mais importante, Frank, métodos. É como você estuda, não simplesmente quanto você estuda. Legenda Adriana Zanotto